E aí pessoal, tudo bom com vocês? Essa é a minha primeira sugestão de unhas para o ano novo e eu espero que vocês gostem. Bom, eu começo aplicando a base fortalecedora em todas as unhas e em seguida eu apliquei em todas o Caminhada ao Luar da Eliana, que é um prata metálico muito bonito. Em uma unha eu apliquei o branco puríssimo da Risky e ficou nesse resultado. Com o mesmo branco eu volto nas unhas que estão prata e faço como se fosse fazer uma unha border nail, deixando a pontinha de cima da unha, da base da unha sem pintar e pintando só para baixo, do jeito que eu estou mostrando no vídeo. É bem simples, não dá trabalho nenhum e fica um resultado bem bonitinho. Pelo menos eu gostei e espero que vocês gostem também. Eu fiz isso em todas as unhas e eu apliquei duas camadas desse border nail para ficar uma cobertura bem bonita. Aí eu vim com a cobertura fosca da Risky e apliquei na unha que está inteira branca, do jeito que vocês estão vendo aí. Esse é um passo opcional, se você preferir ela com brilho, você deixa do jeito que estava, mas para dar uma diferenciada eu fiz dessa forma. Eu voltei com o esmalte prata e fiz uma linha no centro da unha, de fora a fora, do jeito que vocês estão vendo. E é bem simples, não precisa fazer nenhum tipo de colagem, de fitinha, nada. É só você colocar o pincel e ir puxando, que sai retinho, que fica bem bonitinho. Então eu apliquei e aí eu dei uma reforçada porque eu achei que estava muito clarinho. E em seguida eu vim com esse conjuntinho de cristalzinhos que eu comprei no Ebay. E eles são muito bonitos, no vídeo não dá para ver, mas eles são meio furtacor, eles são muito bonitos mesmo. E aí eu fui colocando os pequenininhos, um do ladinho do outro, formando uma bordinha, um acabamento melhor nessa listra central. É muito simples, muito rápido e sem segredo nenhum. Fui colocando um a um, daí eu dei um zoom para vocês verem. Não apliquei nenhum tipo de esmalte além do prata. E enfim, esse é o procedimento. Feito isso, eu venho com extra brilho, eu estou usando da Ana Rickman. E passo nessa unha, só no centro da unha, em cima dessa fita. E um pouquinho na bordinha prata da unha com border nail, para eu colocar um estrazinho lá, para dar um charminho. E basicamente esse é o resultado da unha. Aí eu estou mostrando como que ela ficou com os border nails, sem o fosco e com o fosco. Como eu já tinha feito com a cobertura fosca em cima dessa parte branca das unhas, eu vou passar para ficar igual. Mas como eu disse, se você preferir brilhante, é só passar um extra brilho por cima de tudo e finalizar. Mas se você preferir assim, é só aplicar a cobertura fosca em cima da parte branca e esse é o resultado final. As fotos vão estar lá na fanpage. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau.